Ajudador E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e apoio, a fim de que esteja para sempre convosco. João capítulo 14, versículo 16, Bíblia amplificada É triste reconhecermos que alguns cristãos não tomam conhecimento do Espírito Santo que está habitando dentro deles. Acredito que há a falsa crença de que Ele simplesmente entrará, tomará controle da vida deles e os obrigará a fazer automaticamente e sem esforço da parte deles aquilo que precisa ser feito. Mas Ele não fará dessa forma. Os demônios sim, fazem isso. São eles que forçam as pessoas a fazerem coisas que elas mesmas não querem. Os demônios impulsionam, forçam e controlam as pessoas. O Espírito Santo, por outro lado, é cavalheiro. Ele nunca o forçará a fazer alguma coisa contra a sua vontade. Nas escrituras, constatamos que o Espírito Santo orienta, guia, instiga e conclama. Ele pode dar-lhe um leve impulso, mas Ele nunca o forçará a agir. Alguns se queixam. Por que Deus não faz isso ou aquilo? O Espírito Santo não fará coisa alguma até que você o coloque em ação em seu favor. Ele foi enviado para ser o seu ajudador. Ele não foi enviado para realizar a tarefa em seu lugar, mas para ajudá-lo a realizá-la. Quando você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, pode colocar a palavra de Deus em prática inteligentemente. E o Espírito Santo operará por intermédio de você. Comece a falar em harmonia com a confissão de hoje e descobrirá que aquele que habita em você se tornará cada vez mais real. Confesse sim. Aquele que é maior está em mim. Estou dependendo dele. Ele se levantará fortemente dentro de mim. Ele me ajudará. Aquele que é maior me dará vitória e o sucesso.